Foram anunciadas mudanças no trânsito de Goiânia e eu já tô curioso pra saber que mudanças são essas, o que vai acontecer com o trânsito de Goiânia. Camila Rodrigues, bom dia pra você. Oi, Aloares, bom dia pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Foram três assuntos muito importantes tratados nessa coletiva da Secretaria Municipal de Mobilidade. O primeiro deles, desses assuntos, foram as alterações no Jardim Novo Mundo, alterações essas que começam já na próxima terça-feira. O segundo assunto foi sobre a profissionalização, implementação de mais tecnologia na onda verde em artérias aqui de Goiânia. E o terceiro assunto sobre a licitação, contratação de uma empresa pra implementar aí, pra duplicar, na verdade, o número de lombadas eletrônicas aqui na cidade. Já vou passar a palavra pro secretário interneiro de mobilidade urbana aqui de Goiânia, Aloares, que é o Vinícius Henrique Alves, pra gente ganhar um pouquinho de tempo, porque são muitos assuntos, muitas coisas pra gente explicar pros nossos telespectadores. Muito obrigada pela sua participação aqui, secretário. Vamos começar falando de alterações no trânsito, que é o que mais pega aí pro motorista. O que vai ser feito no Jardim Novo Mundo? Já começa na próxima terça-feira, né? Boa tarde pro senhor. Isso mesmo. Na próxima terça-feira já inicia as intervenções no Novo Mundo. É um trecho que a população daquele setor clama muito, é o segundo bairro mais populoso da Grande Goiânia. Nos últimos dois anos tivemos mais de 38 acidentes naquela região e 38 acidentes com ocorrência. Sabemos que tem outros acidentes que acabam não fazendo essa ocorrência, esse registro. Então, essas intervenções que começam terça-feira visam diretamente levar uma qualidade melhor de vida à nossa população, ao nosso cidadão, além de levar segurança e evitar risco de acidentes. Lá será feita a ampliação daquela rotatória do terminal, além da implementação de outras três rotatórias ao longo da Buenos Aires, que é uma via muito importante lá. O trânsito será parado? O motorista vai ter dificuldade para passar pela região? Como é que essas alterações serão feitas para minimizar também, dar o mínimo de impacto para esse motorista? Nós pensamos muito, e esse é um foco nosso da mobilidade agora, de fazer um planejamento muito profundo de qualquer intervenção que a gente vai propor na Grande Goiânia. E vão ser muitas. A gente vai apresentar um cronograma de intervenções nos principais gargalos da Grande Goiânia. E lá, essa intervenção foi planejada para que, justamente em horários que não são vinculados à parte de fluxo, você pode fazer o bloqueio de parte de algumas vias sem impedir o trânsito, sem impedir o fluxo. Porque nós sabemos que é uma região muito bem de muito trânsito, de muito fluxo de veículos, principalmente em horário de pico, de manhã e à tarde. Porém, essas intervenções terão um pouco de desgaste momentâneo durante essas obras, durante esses serviços que vão ser feitos pela SMM e pela CINFRA, mais logo os transtornos vão passar e os benefícios vão ficar para a população. E por que rotatória e não outra ferramenta, como por exemplo o semáforo? Sim, nós fizemos um planejamento de todos os cruzamentos e de toda a Buenos Aires ali, que é onde vai sofrer as principais intervenções. E lá é uma via que a visibilidade é muito pequena e, além de ser declive, acaba levando muito risco para o condutor. A característica da via não comporta a semaforização, porque você colocando semáforos ia criar uma cauda muito grande e ia, ao invés de beneficiar e levar mais fluidez para o trânsito, criar congestionamentos e transtornos para a nossa população. Então, a gente pensou nas rotatórias, nessas intervenções, que visam levar essa qualidade de vida, mas nada impede da gente continuar monitorando esse fluxo de trânsito para que, em próximos meses, façam outras intervenções. Nós temos um compromisso direto com a população para que, mesmo fazendo intervenções imediatas e pontuais, a gente continue monitorando para beneficiar, melhorar, colocar lombadas ou outras soluções que se fizer necessário. Luares, tem alguma pergunta sobre esse assunto? Eu queria entrar nesse assunto que o secretário está falando. Eu discordo dele. Eu fiz uma reportagem lá na Avenida Buenos Aires, onde moradores e comerciantes, eles estavam lá com o projeto da prefeitura de uma rotatória. Só que lá é uma descida e os veículos descem a mais de 100 por hora lá do terminal do Jardim Novo Mundo, indo para a Senador Canedo, passando pela Avenida Buenos Aires. Vamos colocar uma rotatória? Vai ser aqueles caminhões que vão para a Senador Canedo buscar combustível, eles vão dar um verdadeiro strike em carro que estiver parado ou reduzindo velocidade em rotatória. Não era mais fácil colocar uma lombada eletrônica lá em cima na curva para evitar isso? Eu não sou vidente, mas já estou prevendo acidentes se colocar rotatórias e seguir esse projeto da prefeitura. Eles pensaram nisso porque lá, eu fiquei lá mais de uma hora fazendo a reportagem e rotatória vai ser um verdadeiro problema, inclusive aumentando o caso de morte ali. É o que eu estou prevendo e os moradores e comerciantes também. Que tipo de estudo foi feito para definir por rotatória e não lombada eletrônica ou tachões ou outros mecanismos? O Olores está questionando o seguinte, que ele fez uma reportagem lá, conversou com vários comerciantes, os moradores também. Uma rotatória ali seguindo do terminal, no sentido do Senador Canedo, tem uma baixada muito íngreme, os veículos passam lá a 100 km por hora. E aí o que ele está perguntando é, essa rotatória não seria uma forma até de fazer uma analogia aqui, um strike desses caminhões que às vezes vão pegar para ir para Senador Canedo nos carros pequenos? Que tipo de estudo que vocês fizeram que constatou que essa rotatória seria melhor em questão de segurança das pessoas que passam por lá e não uma lombada eletrônica, por exemplo? Nós temos engenheiros de tráfego especializados dentro da escataria de mobilidade que fez um estudo muito profundo, Olores. Essas intervenções, todas elas, desde a parte do Terminal Novo Mundo até lá na Caripassos, ela visa diminuir a velocidade desse condutor. Então essa intervenção imediata agora é para atender esse projeto de engenharia que foi feito, foi calculado e foi planejado pelos nossos engenheiros. Mas volto a repetir, Olores, esse caso, nos próximos meses a gente entenda que é necessário colocar lombada, a gente não tem compromisso com o erro, a gente quer, pelo contrário, levar mais fluidez, mais benefícios à população. E aí acredito que até lá o nosso processo licitatório da lombada vai ter concretizado e a gente vai ter, inclusive, mais meios e mais soluções para a população. Qual que é o prazo de conclusão dessas obras ali? O prazo de conclusão para a SMM é em torno de 15 dias dos nossos trabalhos vinculados à escataria de mobilidade, mas também tem intervenções que serão feitas pela CINF. Então o prazo total aí nós estimamos em 30 dias para que sejam finalizadas todas essas intervenções e sejam entregues à população. Agora outro assunto que a gente pode entrar é sobre a onda verde. Hoje essa onda verde, nas principais artérias aqui de Goiânia, é feita de uma forma manual. Então se cai a energia, aquela via ali, por exemplo, a Castelo Branco, fica sem energia naquele semáforo e ele é desprogramado, vamos dizer assim, no linguagem para o pessoal entender. Vocês querem contratar uma empresa com um software carregado de tecnologia para tornar isso um pouco mais fácil e também tecnológico, automático? É, a cidade precisa disso, a população precisa de inovações tecnológicas, de modernidade. Hoje a nossa semáforização, o controle dela é muito manual. Nós temos aí um software que a gente utiliza ele há 20 anos na capital. Nós temos alguns semáforos, alguns componentes, que as peças desses semáforos são da década de 90. Então a população não pode suportar isso, por isso nós preparamos um processo estatório para a substituição desses componentes, para a montagem de um CCO, que é um centro de comando e controle, onde os nossos servidores não precisarão deslocar até um semáforo e manualmente sincronizar. Ele, através de uma central, vai poder planejar, controlar e verificar se está formando uma cauda um pouco melhor em um cruzamento, ele aumenta um pouco os segundos daquele sinaleiro ou não, se está tendo alguns riscos de acidente lá dentro dessa central de controle, ele consegue diminuir os segundos também desse sinaleiro. Lembrando que mesmo a gente não tendo essa solução, nós fizemos um trabalho duro nas últimas semanas, nós temos uma equipe própria, de servidor próprio, que tem trabalhado diorturnamente para ressincronizar esses semáforos e eu acredito que a população já tenha percebido isso. Nas principais vias da capital, T9, T63, Assis Sertobriand, 85, T4, já estão ressincronizados e é bacana porque a população já começa a perceber que ela ganhando 5, 10 minutos em chegar na sua casa, é mais qualidade de vida, é mais tempo para seus esposos, seus filhos, é mais qualidade para o cidadão goianiense. Secretário, rapidinho para a gente terminar, o terceiro assunto foi com relação à licitação de lombadas eletrônicas. Solores, hoje Goiânia está sem lombada eletrônica, a empresa contratada, as empresas contratadas desligaram esses equipamentos no dia 31 de março. Esse religamento vai acontecer, por que que isso aconteceu? É, isso é uma preocupação direta do nosso prefeito Rogério Cruz, ele tem uma preocupação direta com a vida do goianiense e o desligamento das lombadas coloca em risco a população. Foi uma decisão um pouco inesperada, abrupta, porque eu assumi a gestão da SMM, que é a Secretaria de Mobilidade, há três semanas e essa problemática, assim que eu assumi, chegou até mim. Mas não medimos esforço, achamos a solução, que é uma falta de certificação da Controladoria Geral do município, é um processo antigo, de 2017, deveria ter sido licitada essas lombadas lá atrás, mas enfim, assumimos o problema, comunicamos à empresa que a gente estava achando uma saída para essa problemática, não é falta de dinheiro, não é falta de orçamento, é uma falta de critério legal, de certificação legal pela Controladoria. A Controladoria certificou hoje e nós acreditamos que ainda hoje conseguimos já iniciar o pagamento dessa empresa que está em atraso, já regularizando no início da próxima semana e eu espero que essa empresa possa religar as lombadas eletrônicas tão importantes para a manutenção da qualidade de vida e evitar risco de acidente dos cidadãos, na mesma velocidade que ela desligou, porque nós recebemos um e-mail às 5h30 da tarde, avisando que seriam desligadas as lombadas à meia-noite, sem conversa, sem diálogo, sem nada. Então a gente espera que na mesma agilidade que ela desligou, ela possa regularizar assim que os pagamentos forem realizados. Muito obrigada pela sua participação aqui, secretário. Lembrando, Aloares, que essas intervenções no Jardim Novo Mundo, elas serão gradativas ao longo desses 15 dias de prazo e que terão lá agentes da SMM para controlar o trânsito e orientar as pessoas sobre essas novas alterações. Volto com você. Camila, hoje é o quanto do mês? Dia 4? 5? Hoje é 5 de abril. Escuta o que eu estou falando. Camila Rodrigues, Tayroni, os meninos aí em cima, você de casa. Eu não sou vidente, mas eu passo nessa Avenida Buenos Aires pelo menos três vezes por semana, porque eu praticamente estou morando em Senador Canedo. Gente, uma rotatória ali vai provocar acidente. É uma pista muito estreita, muito estreita. É uma rota que passa 10, 15 caminhões a cada meia hora ali indo para o acelerador Canedo buscar combustível. Como é que um caminhão, uma carreta, aqueles bitrem, que chama aquele negócio, com três compartimentos ali, como é que aquilo vai passar por uma rotatória estreita? Tenta me convencer disso, de que uma rotatória vai funcionar numa avenida estreitinha, porque deveria ter feito a desapropriação de imóveis na Avenida Buenos Aires, que sai ali do terminal do Jardim Novo Mundo e vai para Senador Canedo. Repito, eu praticamente estou morando em Senador Canedo, pelo menos três vezes por semana eu vou e volto passando pela Avenida Buenos Aires. Uma rotatória ali vai provocar mais mortes e mais acidentes. Escuta isso que eu estou falando. E esse alerta eu estou fazendo da mesma forma que há anos eu venho alertando da Avenida Santa Maria, daquela baixada do bairro Goiá, que foi a mesma coisa. A SMM diz que tinha estudo, colocaram uma lombada e é todo dia lá. É mulher morrendo, é mulher grávida dando a luz depois de uma batida de moto. E escuta o que eu estou dizendo.